Música Você tem que aproveitar a promoção de aniversário da Prateleiras e Companhia Vai até o final do mês de dezembro Isso mesmo, mês de dezembro são 12 anos, várias promoções Começando com 20% de desconto no pagamento a vista em dinheiro Mancebo preto ou branco de 99, com 20% 79 reais Mas tem também os coloridos Agora tem um lançamento especial, Davi Eu achei sensacional esse lançamento, aqui a gente vai mostrar agora Penteadeira Camarim, muito bacana, são 7 gavetas Tem a gaveta no meio com vidro, já acompanha o espelho, já acompanha toda a parte elétrica Você só precisa comprar as lâmpadas Preço especial de lançamento, 5 parcelinhas no cartão de 199,80 sem juros pra você Corre pra cá porque tem muita promoção bacana O que? Mas a gente vai mostrar a mesa dobrável Mesa dobrável agora pra sua cozinha, você que tem pouco espaço Essa mesa é ótima, de excelente qualidade, toda revestida em fórmica 3 parcelinhas de 119,60 sem juros no seu cartão de crédito Tem também mesa dobrável de parede, daquelas que você já conhece em várias medidas Além desses exemplos que a gente tem aqui, gaveteiros, você tem muita coisa em gaveteiros Você que procura gavetas, temos gaveteiros em plástico, várias medidas Gaveteiro em madeira, pra cozinha, pro seu dormitório também, pra usar de criado mudo Cômoda, são diversos modelos e tem um especial em promoção Essa daqui é a Cômoda Barcelona, 4 gavetas com chave Tem nessa cor, é branca e em cor de madeira também Legal Prateleiras e Companhia